Olá pessoal, o Alex aqui da DMAIS Imóveis, DMAIS Imóveis, a sua imobiliária aqui em Taim, litoral sul de São Paulo, duas horinhas de viagem, uma viagem bem tranquila, bem sossegada. Hoje é um vídeo um pouco diferente, estamos aqui no escritório, o livro está filmando, o Diogo não está trabalhando hoje, essa semana, pegou uma gripe forte aí, então prefiro ficar em casa. Pessoal, é um vídeo um pouco diferente, hoje a gente vai falar com os proprietários, o que está acontecendo no mercado imobiliário aqui em Taim hoje. Tudo é fase, tudo é momento, tem hora que vende só chácara, tem hora que só vende terrena, procura, tem hora que vende casas à vista, o que está acontecendo hoje aqui, hoje é dia 24 de janeiro de 2022, a procura está para imóvel financiamento bancário, então você proprietário, tudo bem que a maioria é compradores que estão inscritos no canal, mas algum proprietário que está assistindo o vídeo, está acompanhando aqui as notícias de Itanhaém, os imóveis também em Itanhaém, você que tem um imóvel que aceita financiamento bancário, de repente está em outra imobiliária, não está tendo sucesso, não está conseguindo vender, chama nós aí, chama a gente aí, a gente faz uma parceria, a gente vai até o imóvel, faz o filme, trabalha em Mercado Livre, trabalha no YouTube, inclusive hoje eu tenho um cliente para 280 mil, aqui nessa região, Copiranga, Gaivota, Palmeiras, para financiamento bancário, tínhamos uma casa aqui de 280 mil, 90 metros do mar, entrou a negociação, e esse cliente está procurando o mesmo perfil, então o que está acontecendo hoje, vem financiamento bancário, se o seu imóvel está averbado, tem escritura, está tudo regularizadinho, não tem segredo pessoal, não é bicho de sete cabeças, financiamento hoje, se tiver tudo certinho, a documentação do proprietário, a documentação do imóvel, os compradores certinho também, é 60 dias no máximo, pega banco privado, banco Itaú, Santander, Bradesco, estão correndo, eles são bem rágeis nessa parte aí, então você que tem um imóvel aí de 200 mil, você vê, imóvel de 210, 220 mil, se tem imóvel desse valor, terreno inteiro, lá do praia, que aceita financiamento bancário, você tem ideia, tem os dois compradores esperando aparecer esse imóvel para poder comprar e financiar, inclusive eu tenho um cliente que está regularizando o imóvel dele, o cliente, o proprietário, o comprador resolveu esperar, o proprietário aceitou, está esperando regularizar, porque de repente é uma coisinha simples, ele tem a escritura do terreno, ele tem a planta, só que não averbou na matrícula, ele averbando na matrícula, aparecendo lá a área construída na escritura, aceita financiamento bancário, então ele está esperando fazer essa regularização para poder comprar esse imóvel, então imóvel de 280 mil até 350 mil, que aceita financiamento bancário, manda para nós aqui, ah, está na ordem imobiliária, ah, está em outra, me liga, me chama, a gente faz parceria, a gente vai até o imóvel, foi o que eu falei, agenda uma visita, eu vou lá, faz a captação, e trabalhando tem muita chance de vender, porque a bola da vez hoje é isso daí, é financiamento bancário, pode ser que daí os bancos estão bom para aprovar também, os bancos estão aprovando, então pode ser que semana que vem, daqui 30, 20 dias, muda, isso acontece, ah, está vendendo só terreno, de repente muda errado, procura de chácara, chácara também, pessoal, quem tem chácara, eu estou com pouca captação de chácara, a gente não tem chácara para vender, então parceiro, corretor, tem uma chacrinha, não gosta de trabalhar vendo a chácara, desde que tenha escritura, passa para nós, eu vou lá, faço a filmagem, filma a rua, filma o comércio, proprietário também, liga, agenda, vou até a chácara, pode ser aqui, até em Peruíbe, Itariri e até Pedro e Toledo também, a gente está pegando também, tá, porque não é o momento agora, é que eu não tenho anúncio de chácara, por isso, eu não sei como está o mercado de chácara, mas é que tudo é momento, o momento hoje que eu estou sentindo hoje, eu, o Nicolas e o Diogo, conversando com os futuros compradores, é para financiamento do bancário, então você que tem uma casa, não está para vender, ou vai decidir vender, ou está em outra imobiliária, ou você anunciou particular, procura a gente, a gente vai lá, é tudo transparente, pessoal, é seguro, a gente tem a correspondente bancária, não é nós que faz o financiamento, é o proprietário, é o comprador direto com a correspondente bancária, uma pessoa credenciada, para paritar isso aí, que é documentação, documento pessoal, então ele só faz a venda e participa de longe, aí se marca o dia para poder fazer a assinatura e a entrega do imóvel, tá, tá bom pessoal, então é um vídeo aí mais para os proprietários que tem essa dificuldade de vender, tá, obrigado e até o próximo vídeo, tá, tchau.